É possível plantar e em alguns trechos é necessário apenas conduzir a regeneração. Então você faz uma adubação ali nas mudas que estão regenerando e acelera muito. E tem outros que não foi necessário nem fazer condução. Mas o plantio onde está sendo feito está sendo um grande sucesso. O rejeito não impede a restauração. Então nós temos uma série de experimentos. Experimentos com plantio de mudas, testando diferentes adubos. Desde adubos químicos, gesso agrícola, adubo orgânico e a combinação desses. Temos experimentos com semeadura direta de espécies nativas. Todos os experimentos são com espécies nativas de ocorrência na região. Temos experimentos com transposição de solo e cera pinheira. Que vem semente também, nutrientes, etc. Esse trabalho vem sendo feito desde abril de 2018. Os diferentes experimentos. E os nossos resultados estão mostrando isso. Uma regeneração muito forte. Muitas espécies. Uma alta diversidade de regeneração. As mudas plantadas com um crescimento excelente. Um bom desenvolvimento de mudas. Em várias áreas já uma cobertura muito boa do solo. Vai ter um ganho ambiental. Nós vamos ter mais áreas com floresta do que tinha antes. Porque está sendo feita a restauração em muitas áreas que já não estavam com floresta.